Música Caiu essa bosta Caiu essa desgraça A Carioca fez campanha Sei lá Eu não gosto de política Eu não me meto em política Eu acho que política é um negócio de filha da puta Só tem nego lazarento nessa bosta Caiu essa merda Puta nego burro Salve Nicolás, falou irmão Não, pelo amor de Deus Chega de trono no aniversário, para Valeu Marlon, parabéns Por que? O mal entrou de novo Está vindo onde hoje o mal vê flor para o casamento Ai caralho Te falar uma coisa Meu ovo, meu ovo rapaziada Vai na zona? Vai na zona, irmão Pô, estou com dois Pega da gateca de graça Lá para o Bahamas Ganhei Ganhei E pá, ô Filipão Fala Filipão Bonitinho Beleza? Palmeiras não tem mundial Lógico que tem, ó Eric Você é burro, meu Lógico que tem mundial Tirei até foto com você Em Salvador Valeu, velho Valeu Não tem Eu não posso Eu tenho matéria, meu Não posso ser padrinho, meu Não dá Manda um beijo para a Ju, meu A Ju é uma puta arquiteta fodida Fez em um apartamento A Ju é demais, velho Sortei o capacete do Doctor Eu vou sortear, velho Estão me dando uma ideia boa Vou arrumar um Um capacete do Vale E vou sortear para vocês Agora eu sou sócio do fã clube do Vale, meu É, rapá Brinca comigo, brinca Não curti o Palmeiras ontem, não, velho Jogou mal pra caralho, mesmo Bom te ver, Filipão Obrigado, irmão Obrigado Dona Anice Um abraço para a senhora, dona Anice Estou indo ver sua roupa para o casório Vai ficar Não vai ver minha roupa para o casório Porque eu não consigo ir O cara vai casar Ai, me põe de padrinho Esse Maurício Grosso Lazarento, velho De falar, viu, meu Deixa eu prestar atenção Que antes que eu bata Esta bosta Bora pro Bahama Bora Ganhei do Oscar Ganhei um Tegra Gatica de graça Pô, eu nunca fui no Bahama, sabe Eu fui no Bahamas gravar Não conheço lá Preciso conhecer Salve pra Putim Rabei É isso? Tim Rabei Beijo pro Tim Rabei E um beijo pra Paula Tejano também, tá? Estou vendendo minha prima Caso queira, é só pedir Quanto você está vendendo, André? Não está muito caro esse negócio? Eu não Ana Maria Beijo, Ana Beijo Tiagão Salve, irmão Um abraço Obrigado, velho Ficou torto o negócio Salve pra Pernambuco Rapaziada de Pernambuco Um abraço, rapaziada Valeu Tá um trânsito de bosta Vou gravar uma matéria no Bahamas É uma boa ideia Vou mandar sim Jonathan César Abaça, irmão Valeu Galera de Patinga Um abraço Patinga Mandei abraço pro Tim Rabei, Vini Puta que pariu Aí vem os caras que cuidam da minha No meu Facebook E vem me tirar sarro Esses filha das puta Beijo, Vini Obrigado, irmão Galocura Rapaziada do Galo Um abraço, rapaziada Valeu Vamos Preciso ver um jogo lá no Aliança Mas faz tempo que eu não vou Os cariocas foram assaltados com um cabo de vassoura Ele falou que era um fuzil E era um cabo de vassoura Eu tô com a minha meca hoje, irmão Tô com a meca Tem cheiro de freitas Bahia Abraço pra rapaziada Cristiano Soares Um abraço Pablo Bardani De Jundiaí Abraço, Pabrão Aí, já vou bater o carro Já tá aqui, pariu, meu Cascavel Cascavel Um abraço, rapaziada de Cascavel Teragateca Tudo certo Ribeirão Preto Terra Boa, hein, Jefferson Ribeirão é Ribeirão é chique no último, meu Tem, tem medo do cabo da vassoura Barra Bonita Um abraço de Berlim Oh, aí sim, Marcão Tá mal aí, hein Tá ruim em Berlim Abraço, irmão Floresópolis Um abraço Arena Corinthians Deus me lhe Parece um Uma impressora Aquele estádio Estádio horroroso Eu vendi Vendi, Murilo Vendi Valeu Valeu, Pabrão Tricolou, Gaúcho Vai dormir esse Grêmio Essa puta time de bosta O Inter já foi O próximo é o Grêmio Que vai pro saco Vamos um salve pra Curitiba Eu vou estar sábado em Curitiba Vamos sábado pra Curitiba trabalhar Vamos tirar a foto sim, irmão Fechado Eu vou estar sábado lá Agora os caras começam Seu cu que é eu Abraço pra Guarulhos Rapaziada de Guarulhos Um abraço São José dos Campos Guilhermão Um abraço, irmão Valeu Vila Music Boteco Um abraço pra rapaziada aí Também foi pro caralho, Nicolás Também vendi, irmão Negócio tá feio Galera de Salvador Salvador é terra boa Salvador é bom demais Maringá Pô, fechado, Tinda Fechado Vai ser festa boa, hein Vai tocar o Vintage, né Pra onde? Planaltina Distrito Federal Abraço, Marcão Rapaziada de Planaltina São José dos Campos Estamos aí Palmeiras não tem Mundial Vai tomar no cu também Palmeiras não tem Mundial Bela bosta Dia que ele tiver Mundial Não vou ficar mais rico Trindade, Goiás Londrina Oh, terra boa Londrina Paraná Oh, quero ir, irmão Quero dar uma banda Deu Palão Aí em Curitiba, meu É o Seis Caneco Vambora Diplomata Andaria o Palão Eu tive um Palão Eu tive um Palão Galera Vila Vila De Rio de Janeiro Abraço, rapaziada Deixa eu ver meu Waze Aqui Ó, tenho que ver Waze Niterói Aí, Niterói Valeu, rapaziada Ó o Carica Vala Carica Meu irmão Bonitinho Carioca é show de bola Carioca é um dos caras Que eu mais admiro, velho Puta cara do caralho, meu Lílian Valeu, Lílian Que bom Beijo Obrigado, meu Zona Lé Zé L é nóis, tio Zé L é nóis Deixa com nóis Peraí que eu preciso ver o Waze aqui Boiajão A P 1.8 Eu tive Eu tive um golzinho Quadrado, meu É, rapaz O Mundial do Palmeiras Tá no meio do seu cu Puta gente chata Que esse Mundial Agora eu me perdi Agora eu não falo Waze Tomar no cu Palão sem escaneco Sempre Tendo de 4 é cachorro É isso aí, velho É isso aí João Gabriel, abraço Pra mim aí Paraupebas Aí, rapaziada Paraupebas Em 500 metros Vire à esquerda Em rua Carlos Petit Jesus amado Vasco e Palmeiras Só fechamento Tu já comeu um traveco Marcão já comia Tua mãe Em 300 metros Vire à esquerda E pelo menos Tá menos trânsito Ceilândia Rapaziada É Ceilândia Um abraço Rapaziada Eu sou feio Mas pega gostosa Só pego nada Eu sou feio Feio, velho e gordo Tô bem É fodido Você quer saber Não, Filipão Não tenho 5, 4 Não Tô quase lá Mas não tenho Rio de Janeiro Madureira Abraço Rapaziada Madureira Aí, é os Bambi Os Bambi Estão tudo excitados Nós deixamos os caras ganhar Porque o Rogério Perdeu o emprego Agora os Bambi Estão loucos A viadada Tá, meu que tá Deus, menino Bambi Bambizada Viu, menino Agora tem que aguentar Os Bambi Agora Se eu gostei do Kidd O Kidd é meu brother O Kidd é gente boa Um salve pra onde? Deixa eu ver aqui Capela do Alto Capela do Alto Abraço, rapaziada Filipão Abraço Anderson Abraço André Highlander Pessoal da Rede Record Abraço Pessoal da Rede Record Matéria Com Felipe Melo Tá tendo um rodeio americano Nem sabia, irmão Vou avisar a turma Calde nem machado Mano, vai tomar no cu Eu vou Tomar no cu da sua mãe Aquela prostituta Mano, sabe? A minha mãe É a mãe do Rabinho Mando, pode deixar Ainda não tô gravando Mais com as gaga, não, irmão Tá só o Carlinhos agora Vinícius Meira Chega sim, Vinícius As mensagens chegam sim Ô, Carlão Você que ganhou o Invicta Show, véi Show A próxima eu vou arrumar um O capacete do doutor Pra gente fazer um negócio legal Zona Leste é nóis, André É isso aí, irmãozão Em 500 metros Mantenha-se à esquerda Para a rua Carlos Petit É verdade Não tenho dois dedos do pé Por causa da diabetes Tô todo fodido Ô, Luizão Tedesco Vou fazer, irmão Vou fazer, irmão Luiz Tedesco O maior piloto de rali do Brasil Rapaziada Esse toca muito Beijo, irmão Tô com saudade de você, véi Salve pra Ferraz, Zé L Aí, rapaziada de Ferraz Um abraço Se eu já dei a bunda Ainda não dei, meu Não tive precisão ainda Pra dar a bunda Aí, João Vale sempre 46, irmão É isso aí Vamos ver agora em Mugello, né, meu Pra andar de moto Lá de cross Caiu Tá tudo fodido Mas vamos ver O importante é o Marques cair também Sou nada, Lins Um abraço, irmão Vamos sair pra galera de Brasília Eu estive em Brasília aí, Luiz Fui gravar aí Fim de semana passado Foi muito legal Em breve o Jovem Pan FM Itapim e Itapé Vô, que legal Não sabia, irmão Que show Legal pra caralho É isso aí Jovem Pan e Itapé, mano Pô, música que presta Tem um CD que eu tenho aqui, meu Que música que presta pra você É do Pringles Agora o Luiz Não fala mais também Em 300 metros Mantenha-se à esquerda Em seguida Vire à esquerda Tá bom Manter à esquerda Puta valeta de São Paulo Que paroca, viu Já leio já, rapaziada Agora tá Tá ruim aqui o negócio O negócio tá feio aqui Ah, é buraco É o caralho Aí chacoaia tudo Eu não enxergo Mantenha-se à esquerda Para a rua Carlos Petit Em seguida Vire à esquerda Em rua Dona Inácia Uchoa Dona Inácia Uchoa Vire à esquerda Em rua Dona Inácia Uchoa Raoni Abraço Larga um Legião Urbana Puta que os pariu Aí é pra se matar, né, meu Ouviu um Legião Urbana Pelo amor Em 300 metros Vire à esquerda Em rua Batista Caetano Rua Batista Caetano Eu não sei onde eu tô Puta que eu pariu, meu Olha a puta buraqueira, meu Aí você compra um carro Puta perfil desse tamanho Amassa tudo as rodas, meu Peraí, peraí Ó o Tele Vire à esquerda Em rua Batista Caetano Em seguida Vire à direita Em rua Ferdinando Galliard Um beijo, Tele Irmão, beijo Deixa eu ver Deixa eu ver o Waze aqui Peraí que eu já tô Vire à direita Em avenida Lacerda Franco Em seguida Vire à direita Em avenida Lins de Vasconcelos Ó a Lerara Lê, beijo, Lê Tá bem? O Jorge Ó o Jorgeão Fala, Jorgeão Hugo, um abraço Hugo É isso aí, Tele Vou visitar a blindadora Irmão Tô com saudade Faz tempo que eu não te vejo Vocês tão tudo milionáriozinha Agora riquinho Tá foda Foi embora, Lucas Mandei embora Não tá mais comigo Beijo, Tele Beijo, irmãozão Manda um beijo pro Ili Teu pai, pra tua mãe Pra todo mundo aí, irmãozão Pra família toda E Leandrini Um beijo Bola delegada Carioca delegada A roda já vem com o carro Burro Vire à esquerda Em traça Santa Margarida Maria Em seguida Vire à esquerda Em rua Cláudio Rossi Vire à esquerda Em rua Cláudio Rossi Meu Deus do céu, velho Pra mostrar pra minha tia Em 1,5 quilômetros Vire à esquerda Em rua Ribeiro do Amaral Valeu, Matheus do abraço, velho Patos de Minas Abraço, rapaziada De Patos de Minas Salve, Pedrão Rodolfo Adolfo Debinha Medeiros Obrigado, Debinha Meu, o que que tem um tal De um Lucas Rafael Chato Escrevendo Caspa Pra caralho Sem parar, meu Tomar no cu Curitiba Vou estar em Curitiba Sabadão Vamos gravar aí Vou eu e o mendigo Pra Curitola Vambora Agora vai ficar mais barulho Que eu vou abrir o vídeo Que eu vou fumar um cigarro Nesse trânsito Filha de uma puta Fala aí Herça Aluno Eduardo Wesley Um abraço Pra você Bola ou beço Aqui pra São Pedro Da Aldeia Rio de Janeiro Um abraço Pra rapaziada Do Rio Fábio Mendes Farid Iguala Isso Sei lá Vou pra Maringá Já já tem festa boa em Maringá Nós vamos Maconheiros Um cigarro Maconheiros Porra de maconheiros Fala Fala Dio Abraço Irmão Rapaziada De Recife Jesse Um abraço Irmão Abraço André Um abraço Para os estudantes De medicina Esse é rapaziada Da medicina Abraço Pra vocês Tem que estudar Pra caralho Puta que pariu Vocês são fodidos Tá louco Nova Odessa Nova Odessa Interior de São Paulo Braço Diego Braço Elvis Valeu É bom demais É preciso ir mesmo Pra Ribeirão Ribeirão É show de bola A bestada Abraço Da zona Galera do direito Também Rapaziada Que faz direito Abraço Rapaziada Estuda muito Tem que estudar Estudar muito Mano É tanta buraqueira É tanta Não consigo ler As coisas É Atuação do Palmeiras O Valmir Foi fraquinha Mas vamos melhorar Puta vai melhorar Com esse time Aí você vai ver Em 300 metros Vire à esquerda Em seguida Vire à direita Mais perdido Que segue em tiroteiro Tamanho do Buzanga Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à direita Em rua Gama Lobo Agora é bom Que eles mandam a gente Com uma puta Vire à direita Em rua Gama Lobo Gama Lobo Rua Gama Lobo Ai Em 500 metros Vire à esquerda Vire à esquerda Em rua Dona Leopoldina Rapaziada Eu vou sair fora aqui Um abraço Pra todo mundo Obrigado Tamo junto E é isso aí Beijo pra todo mundo Obrigado pela atenção Pelo carinho E é isso aí Valeu Beijo pra todo mundo Braço